Eu Pego no meu carro, acendo um cigarro Vou aonde tu estás Vês-me chegar e vês-me logo me abraçar e Logo vais embora, eu me ponho a chorar Mas porque são saudades, são saudades, são saudades meu amor Olha, que são saudades, são saudades, são saudades meu amor Quando me lembro de ti, sempre choro Sempre choro, sempre choro Quando me lembro de ti, sempre choro Sempre choro, sempre choro Oh, oh, oh Consigo adormecer Amor, te queria ver Vejo o teu retrato Eu me ponho a pensar Me lembro dos dois Abraçado junto ao mar Adormeço e sonho Sonho que te estou a beijar Mas quando acabo sei que estou a sonhar Olha que são saudades São, saudades São, saudades São, saudades São, saudades São, saudades Meu amor Quando me lembro de ti Sempre choro Eu sempre choro Sempre choro Quando me lembro de ti Sempre choro Eu sempre choro Sempre choro Quando me lembro de ti Sempre choro Eu sempre choro Eu sempre choro Quando me lembro de ti Sempre choro Sempre choro Sempre choro Sempre choro Eu 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 sempre choro Obrigado.